Oi gente, tá procurando aí uma super gostosura pra você comer aí no seu lanche ou então no seu café da manhã? Então olha, faz a receita que eu vou te ensinar, que é de se apaixonar. É uma caçarola de milho, gente, que é dos deuses. Eu tenho certeza que quando você fizer, todo mundo vai pedir bis e vai comer o ano todo. E a praticidade pra fazer, você não vai nem acreditar. A gente só bate e já vai pro forno. É simples desse jeito, bate tudo de uma vez no liquidificador. Então gente, faz essa receita porque você vai ficar impressionado. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha muito que seus amigos vão amar essa receita. E também me acompanha nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa e também tem receitas. E agora se você quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramancecursosonline.com.br E é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Pra fazer a caçarola é só colocar aqui no liquidificador 4 ovos grandes e 2 xícaras e meia de leite. Vou colocar também uma xícara de leite em pó. Aqui você pode usar a marca que você quiser. Uma latinha de milho em conserva sem a água. Uma xícara de açúcar refinado. E no lugar do açúcar refinado pode ser cristal ou demerara. Meia xícara de coco ralado. Aqui eu tô usando o coco ralado seco, mas você pode usar o fresco e também pode ser em flocos. Um quarto de xícara de manteiga. Um quarto de xícara que eu tô usando aqui. É a mesma coisa que metade de meia xícara. Se você não tiver manteiga, pode usar margarina. Uma colher de sopa de fermento em pó. E meia xícara de fubá fino. Aqui é o fubá mimoso. E o fubá que eu tô usando aqui na receita, eu compro assim, de pacote. É bem fácil de você encontrar. E agora é só bater. E agora é só bater por 5 minutinhos. Prontinho. Agora é só colocar na assadeira. E é só colocar aqui na assadeira. E eu já vou levar pro forno. Essa assadeira retangular que eu tô usando aqui na receita, ela tem 28 cm por 18 e por 5,5 de altura. E eu untei com manteiga e também com o fubá fininho. Mas você aí, no lugar da manteiga, você pode usar a margarina. E eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno aqui, ele é elétrico e dessa vez eu liguei somente a resistência de baixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional, você também vai colocar a 180 graus. E gente, olha, vai ficar no forno por 45 minutinhos. Ou até ele ficar assim, levemente dourado por cima. E quando a gente coloca o palitinho bem no meio dele, o palito sai levemente úmido. A cassarola já ficou pronta. E ali no forno eu coloquei um palitinho aqui no meio. E sai assim, olha, limpo. Mas ele sai levemente úmido. E agora é só esperar esfriar. E depois é só se deliciar. Já esfriou. E agora é só comer. E olha, gente, a textura. Que maravilha. Cremoso, né? E eu não vejo a hora de ver por dentro. E olha só isso, gente. Que maravilha. Lindo, né? E aí, aceita? Olha isso, gente. Que beleza. Tá servido? Pode comer, que tá uma delícia. Super cremoso, delicioso. E aí, aceita de novo? Viu só, gente? Que textura maravilhosa. Essa é daquelas receitas que a gente ama, né? De tão prática, simples e super gostosa. Olha, ela tá, gente, docinha no ponto certo. Essa cassarola tá tudo de bom. Ela não tem nem textura de pudim e nem textura de bolo. Tá perfeita. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita. E sabe o que mais? Ela lembra um pouco sabor de pamonha. Você acredita nisso? É isso mesmo. Tá show. E já merece beijo, né? Com certeza. Então, gente, faz. Porque afinal, ela tá boa demais. E você vai amar de verdade. Super cremosa, super. E além dela ser super linda, né? Você viu a cor que ficou, né? Ela tem uma umidade, gente, que deixa ela no ponto certo. A gente quer comer de novo e de novo. E se você quiser outras receitas de cassarolas, aqui no canal tem. E também, gente, aqui tem de tudo que você precisa, né? Então, aproveita e já faz o cardápio da semana inteira. Porque aqui tem desde a comida que você precisa pro seu dia a dia, até bolos, pães e tudo que você mais gosta. Agora, gente, corre pra cozinha e já começa a fazer essa receita. Porque você sabe, né? Daqui a pouquinho vai tá pronto pra você comer. E aí você prepara aquele café especial que vai ficar tudo de bom.com. Hum, delícia, gente. E só faltou eu te falar que essa receita tá bem suave no milho, não tá forte no coco. Gente, ela tá realmente tudo de bom, de verdade. Então, olha, sabe o que você faz, né? Faz essa receita porque sem gostosura você não pode ficar. Faz aí porque cassarola de milho, assim, é tudo de bom.